Pelo menos seis adultos e duas crianças morreram num tiroteio que está a ser qualificado pelas autoridades norte-americanas como execução. Os corpos, apenas um não pertence à mesma família, foram encontrados em três casas da pequena localidade rural de Pinkerton, no estado norte-americano de Ohio. A investigação prossegue e ainda não é claro se o autor ou os autores estão mortos ou a monte. A polícia apenas refere não terem sido feitas detenções e que não existem atiradores ativos. O FBI ofereceu ajuda ao Condado. Nas investigações, algumas escolas encerraram os recintos por precaução.